Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje vamos mostrar pra vocês um bolo bem colorido, bem arco-íris. Então o tema já foi dito, a gente trouxe aqui um modelo de bolo arco-íris, simples de fazer também, bem na pegada que a gente já vem trazendo pra vocês, usando muita cor, muitos sprinkles, muito bico, certo? Muito bico não, na verdade, a gente vai usar um bico que é um M, a gente sempre procura trazer bicos que a gente sabe que vocês acham fácil, então a gente tenta trazer decorações diferentes, modelos de bolos diferentes, mas usando um bico M, por exemplo, que todo mundo tem, só brincando muito com as cores e com as possibilidades de trabalhar com esse bico e texturas também. Então hoje, mais uma vez, o bolo é arco-íris e a gente trouxe um modelo assim, bem diferentão. Vamos fazer o bolo todo azulzinho claro, vamos fazer um cachepô branquinho, dividir ali a partezinha branquinha com sprinkles coloridos, que já dá um charmezinho a mais, depois vamos fazer nuvenzinhas com a espátula, só colocar um pouquinho de chantilly e sair, amassando esse chantilly pra ficar um efeito de nuvem, então tudo bem prático pra vocês e vai ficar um modelo lindo. E sempre lembrando que aproveite o tema, aproveite o modelo pra usar a criatividade e fazer outros temas. Vamos começar cobrindo esse bolo, aqui a gente usou o azul anis da Mix, aqui pra vocês. Um pouquinho, tá? Não usamos muito forte, vamos começar espalhando o nosso chantilly. Então aqui a gente começa alisando por cima, como sempre, espalhando o nosso chantilly aqui em cima. Vamos pra espátula alisadora. Preencher aqui onde faltou um pouquinho. E passar novamente minha espátula. Muito bem, meu amigo. Fazer minhas quinas. Um paninho bagunçado, né? Agora vamos pra parte branquinha do nosso bolo, que é um cachepó na metade do bolo. Então, como que a gente vai fazer este cachepó, tá? A gente vai fazer ele na metade do bolo, na diagonal, tá? Então eu vou marcar logo a diagonal, porque aí eu sei até onde eu vou, tá? Marca aí, migas. Bem assim, né? Uhum, tem de lado meio. Isso, aqui. Marquei. Daqui pra cá, marquei. Agora é reto, tá? Tá. Atrás a gente marcou a marcação retinha, porque é de onde a gente vai sair. E aqui eu vou vir até aqui, onde eu vou fazer já na diagonal aqui, tá? Então aqui, ó. Eu venho já. E agora, vemos no limite. Que a gente demarcou. Como fica bem mais fácil, né? Bom, leve, é com você. Então, ó. Feito isso aqui, agora a gente vai pegar a espatula alisadora pra dar uma unida aqui nessas partes. Com a mãozinha bem delicadinha mesmo, a gente vem, dá uma volta, chegou no final, para, tira o excesso. Mais uma vez. Até ele unir todinho, tá? Aí agora a gente vai passar uma espátula de textura. Tá vendo que a gente já uniu mais aqui as cores? Aí agora a gente vem. Uma de textura, essa daqui mesmo, né? É, esse lado. Deixa ele adicionar. Prontinho esse neném. Tá vendo aí a textura agora? Então, bom de ser só assim, porque você pode fazer. Sem precisar girar a balharinha. Aqui agora a gente vai fazer o acabamento de sprinkles, ou confeitos, como queiram chamar. Pronto. Aqui a gente fez uma sopinha de sprinkles. A gente pegou tudo que a gente tinha aí de colorido e colocou aqui, ó. Pra poder fazer esse acabamento. Olha que delícia. Então, a gente vai tentar colocar com a colherzinha, porque provavelmente teria que ser com uma pinçazinha, trabalho formiguinha. Mas como a gente, né? Vai fazer assim mesmo, tá? Que dê tudo certo, obrigada, meu Deus. Se não der, vai ter que dar. Nossa. Tá ficando muito bonito, né? E aí, amiga, tudo bom? Acho que essa ideia vai ter que ficar pra uma... Porque não gruda. Tem que ter um empurrão, sabe? E como é que a gente coloca isso, hein? Pelo amor de Deus. Gente, é o seguinte. Eu e Raquel, de vez em quando, a gente tem o stilt quando tá gravando. A gente ficou, meu Deus, como é que a gente vai botar esses sprinkles? Aí eu comecei com a colher e vi que ia ficar um negócio bem... Que ia dar merda, né? Então, lembramos que você vai lá o dedinho com margarina, manteiga, enfim, ó. Aí você pega os sprinkles, ele gruda no seu dedo. Aí você vai lá e tchá, 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 tchá no bolo. Pronto. Descobrimos o sucesso dos sprinkles no bolo. Porque a gente já sabia disso, mas às vezes a gente simplesmente dá uma de doida. Não é possível. Vamos lá. Olha aí que é sucesso. Aí as maiorzinhas que não grudam, a gente vem com a pinça, certo? Esses menorzinhos que não tem como pegar com pinça, é com o dedinho bem delicadinho, certo? Cuidado. Então agora a gente vai fazer umas nuvenzinhas nesse azul. Como sempre, peço pra vocês mandarem energias positivas pra ficar uma nuvenzinha bem bonitinha, tá bom? Porque eu nunca fiz essa daqui, não. Então eu vou começar pelas costinhas aqui pra ver o que é que sai. Tá? Então aqui no chantilly, ó, chantilly branco, hidratado, com saco sem bico, cortado bem fininho. Pode ser com bico perlé número 8 também, certo? Vamos lá. Fazer aqui uma tirinha, não muito grande, e vou agora começar a minha pintura de Picasso aqui. Porque eu nasci pra ser artista. Aqui quase uma nuvem, vamos lá. Vamos lá. Ai, ficou uma nuvem. Porra, acabei de enxergar a nuvem. Aqui, ó, tracinho gordinho reto. Aí a gente vem pintando com a espátula de ponta arredondada, certo? A gente espalha primeiro, ó. Dá uma espalhada. Assim mesmo. Mais calma, tá, Messi? Mas é assim mesmo. Acho que eu trei demais, chantilly. E agora... A gente vem puxando aqui, ó. Tá bom, amiga, minha nuvem? Tá linda. Ela tá assim, meio esfumada, né? Porque nuvem, você sabe, né? É um gasoso e tal. Enfim. Tem essa parte transparente. Não acha, não, Fabrício Lombardi? Você não acha, não, que tem que ter o aspecto natural da coisa? Pra ser arte, tem que ser uma coisa contemporânea, assim, né? Contemporânea. Com certeza. Ela começa a ver, sai um determinado ponta, ela se despeça. Ela se despeça, né? Então, aqui ela tá com quase uma chuva. E aqui ela tá já, né, saindo os poros. Vocês gostaram da explicação? Eu sou muito entendida, minha gente. Esse é o seu momento. Esse é o momento de vocês mostrarem o talento artístico de vocês. Gente, eu sou uma pessoa que trabalhar com bico, eu consigo me dar super bem. Mas essa galera que faz pintura em bolo, bate o palmo, viu? Que é um trabalho, assim, que tem que respeitar. Pronto, gente, terminei minhas nuvens. Espero que vocês tenham gostado. Eu tava muito nervosa pra fazê-las. Minha primeira nuvem pintada, assim. Diga que gostaram. Por favor. Porque eu me esforcei muito. Tá lindo, amiga. Eu gostei. No final, tava até legal. Pronto. Vamos agora finalizar o topinho pra vocês. Espero que vocês gostem, tá? Vamos lá. Pronto, ó. Cozinha mais linda. Então, finalizado toda a lateral do bolo, agora a gente vai fazer o topinho dele. Pra isso, a gente separou aqui, ó, um topo, certo? Que é feito de papel, de scrap, de arco-íris, que a gente vai colocar em cima junto com a nuvenzinha feita em bico, certo? Certo. Vamos. Pra fazer minha contribuição nesse bolo, além da minha mão de obra alisadora, como sempre utilizada, eu vou fazer um trabalho de bico hoje. Vai, amiga, raja até o momento. Mostra o teu talento. Me deixa nervosa. Tô ficando. Então, a gente vai fazer uma nuvenzinha pra gente colocar aqui o nosso arco-íris, só que a gente vai fazer uma nuvenzinha diferente. A gente vai fazer duas voltinhas em formato de infinito, tá? Um oito. É, um oito. Um oito, um infinito, enfim. Então, a gente começa aqui, tchuuu, tchuuu. Mais pra bordinha, amiga. Mais pra bordo do que isso. Outra são roseta. Vai, ó. Mais aberto, isso. Mais aberto. Isso. Que neném de nuvem. Jó, não. Ficou bem gordinha. É, aqui a gente vem, ó, e encaixa a nuvenzinha. Afunda, amiga. Peraí, segura o bolo. Pra finalizar o nosso bolo de arco-íris do dia, a gente vai agora tacar brilho, porque eu acho que esse modelo aqui pede, viu? Vamos lá, Raquel. Faz seu nome. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, quem tá chegando agora, tá? Curtir, dar nosso querido e amado like e comentar o que é que vocês acharam desse modelo que a gente trouxe pra vocês hoje. E lembre-se sempre do que a gente diz, o modelo inspiração. Vocês podem pegar desse modelo e fazer vários outros temas, modificar a cor, pra encaixar no tema que você tá fazendo, então aqui é a ideia inicial que vocês podem usar a imaginação e fazer vários outros modelos, tá? E um beijo!